Boa noite, amigos do blog Ouro de Tolo Peço desculpas pelo ligeiro atraso O meu laptop resolveu reiniciar, atualizar na hora da live Eu fui tentar instalar um cabo de rede para ficar mais rápido Não funcionou, então Depois a gente com calma vai tentar entender o que aconteceu Já peço que se inscrevam no canal Cliquem no sininho, o superchat está aberto Inscreva-se no Clube de Membros Depois vejo as entrevistas com Maria Augusta Rodrigues Ontem com o Carnavalesco da Inocência, o Lucas Minato Foi gravada no Barracão A sala do Barracão parece um cativeiro A palavra é essa Parece um cativeiro, depois vejam, bem interessante Sem mais delongas, porque estamos um pouco atrasados Hoje eu estou pela primeira vez em mais de um ano Tomando uma cervejinha na live Com a caneca personalizada do editor Se você quiser só me chamar no privado, a gente manda fazer Eu fiz só essa só para mim Na nossa série sobre Carnavalescos Recebo de volta, já é membro sócio remido do canal Estreando, na verdade, em Nova Casa Foi campeão da série em 2020 Posso até tirar uma onda Fomos campeões Porque eu desfilei na harmonia naquele ano Desfilou comigo? Desfilou comigo, né? Pois é, na harmonia Recebo o Leandro Vieira Carnavalesco da Imperatriz, Leopoldo de Inés Até, assim, eu confesso que ainda um pouco Tive que parar para pensar para falar Imperatriz E não falar Mangueira Vou ser bem sincero Mas o... Carnavalesco da Imperatriz De volta, Imperatriz Agora é no Duplo Especial É... Boa noite, Leandro Antes de entrar no papo O seu recado inicial Na noite chuvosa do Rio de Janeiro Meu recado inicial? Exatamente Meu recado inicial é agradecer mais uma vez o convite É sempre bacana Estar aqui No canal do blog É sempre bacana estar batendo papo com você, né? Com essa audiência sempre qualificada Dessa galera que acompanha carnaval Que gosta de debater carnaval Que gosta de saber de carnaval Então, meu primeiro recado é Falar da alegria de estar aqui, né? É sempre alegre A gente estar junto de gente que gosta de carnaval Perfeito Então, excelente audiência É lógico que o Brasil tem levado um pau da Croácia Que salvou que tomou um pau ainda maior hoje, né? Assim É... Ajuda um pouco também A festa do jogo Talvez fosse a melhor audiência Mas Essa semana Eu só posso a noite na terça-feira Aliás, só avisando É... É possível que essa seja a última live Com convidadas esse ano A gente está Tentando fazer o Iba Nunes Fundador da Cabo Sul Mas está um pouco enrolado Por culpa minha Que fique claro Por culpa bem minha Dos meus horários Mas vamos lá, Leandro Para a gente começar, né? Você trocou de casa Saiu da Mangueira É uma volta à Imperatriz Irmão, não é uma volta Como é que surgiu esse convite Para você voltar à Imperatriz? Deixa eu começar Como é que surgiu? A presidente pegou o telefone Me ligou depois do carnaval E perguntou Como é que estava a minha situação na Mangueira E na ocasião Estava tudo indefinido Como é que ficaria Essa situação da Mangueira Nós conversamos E acabou que Se acertou Essas coisas de De vir para a Imperatriz E eu estou aqui Você teve outras sondagens Outros convites Conversou com outras escolas? Tive Tive Na verdade Depois de Bastante tempo Na Mangueira Durante bastante tempo A Mangueira resolveu rápido As questões internas E especificamente No último carnaval A Mangueira Demorou um pouco mais Demorou um pouco mais A saber o que ia fazer Como seria Qual seria Seu destino Interno São questões Da escola São decisões Internas Que não Que não Que não Não fazem Não fazem parte Da Das demandas Dos profissionais Que ali estão E E Essas questões São questões Que tem que ser decididas Primeiro Pela diretoria Pelo quadro Que compõe a escola A escola Ia passar por eleição E Optou Em resolver isso De uma outra maneira E nem sempre Os profissionais Podem ficar À mercê disso E aí Pela primeira vez Depois de muito tempo O negócio ficou Mais em aberto E aí é natural Que a gente Escute outras Propostas Converse com outras Com outras Diretorias Perfeito Mas convite mesmo Só teve da Imperatriz? Não Tive outros convites Mas Aí tem a pergunta Do membro do canal Membro da equipe Também A Natasha O que pesou Na decisão De escolher pela Imperatriz? Escolher a Imperatriz Não só da casa O que pesou? Ah Eu não sei Acho que muita coisa Pesa Né? Assim São muitas questões Mas Tem uma questão Que é Eu gosto da Imperatriz Acho que Tem a ver com Acho que tem a ver com Gostar mesmo Tem a ver com 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 essa coisa De pensar Que A Imperatriz É uma escola Eu sempre falei isso Né? Não é a primeira vez Que eu vou falar isso Não é a primeira vez Que eu vou assumir isso Também A Imperatriz É uma escola Que ela tem uma Ela tem uma importância Muito grande Na minha formação Como alguém Que descobriu Que Sabia Sabia Principalmente Vestir Pessoas Para brincar O carnaval É Eu já disse Que não tinha O interesse De ser carnavalesco Nunca Nunca pensei Em ser carnavalesco Mas quando eu era Assistente De carnavalesco Foi Foi na Imperatriz Que eu tive a oportunidade De me tornar Figurinista Né? Foi na Imperatriz Que eu Que o CAE Que era o carnavalesco Que eu trabalhava Me colocou Na função De figurinista Então foi na Imperatriz Que eu aprendi A desenhar Para vestir Alguém E isso De alguma forma Mexeu Com a minha cabeça A Imperatriz Acabou moldando Um pouco A Imperatriz E os carnavalescos Que Historicamente Traçaram Esse perfil Do que é Vestir alguém Para brincar O carnaval Acabaram moldando A minha cabeça Então eu Aprendi O meu ofício Ou pelo menos Parte do meu ofício Na Imperatriz Isso é Isso é Meio que Definitivo Isso marca De alguma forma Pelo menos Me marca Muito Então isso Deixa Isso deixa Uma marca Mesmo Dentro Da gente Quando eu recebi Em 2020 O convite Do seu Luizinho Eu aceitei Muito Em função De poder Encontrar Esse Aprendiz De 2020 De 2020 Não De 2013 Porque eu estou falando Do ano de 2013 Então Aceitar Vir para a Imperatriz Para 2023 De alguma forma É me Reencontrar Com Alguém Que eu já fui Talvez Com um pouco Mais de experiência Perfeito E isso foi algo Quero fazer o registro Porque o Caê Quando passou Pelo 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 canal O Caê Contou Uma Uma longa Saia Suas memórias Ele falou Com bastante carinho Do Terem trabalhado Juntos Falou Do teu talento Falou Que sabia Que você ia longe Foi bem legal Ele falando Quando ele fala Da Imperatriz Do ano do Zico Especialmente Foi bem Foi bem O Zico Acho que foi 2014 14 Isso Aí ele falou Com bastante carinho Da parceria E ele falou Olha Eu sabia Que ele ia longe Foi assim Foi bem Ele sabia Ele sabia Mais do que eu Porque nem eu sabia Mas assim O bom treinador O bom treinador Sabe Que é o craque Do time Sabe Quem tem potencial Para virar o craque Do time Para virar Um outro treinador Muito bom É isso Aí vamos lá Você Em 2020 Trabalhou Ainda com o Sr. Luizinho E Em 2022 Nós não temos mais O patrono Que foi morar No infinito Mudou um pouco Mudou A organização Da Imperatriz Ou estava Mais ou menos A mesma coisa Mudou muito Mudou muito Mudou muita coisa É completamente diferente É outra escola É outra escola Em que sentido Que é outra escola Em todos os sentidos Eu acho que a Imperatriz A Imperatriz Acho que o processo De Cair Ir para o grupo De acesso E voltar Mexeu muito Com as estruturas Internas Da Imperatriz A Imperatriz Que cai E volta Ela já volta De uma outra maneira Ela volta Muito mais consciente De uma aproximação Com a comunidade Ela retoma Um certo Um certo Brilho Ela retoma Uma consciência Diferente É Seu Luiz Infelizmente faleceu Não Não acompanhou O retorno O primeiro desfile Da Imperatriz É Após O seu retorno A Cátia já é a presidente Seu Luiz faleceu Na pandemia Sim Mas aí a escola Passa por um processo De De reformulação Mesmo É um novo quadro De funcionários E tudo mais Então acho que É uma escola Muito mais É uma gestão Muito mais moderna Seu Luiz Era um coroa De 80 80 e tal 81 Negócio desse assim Mais de 80 E tinha uma cabeça De um senhor De 80 anos Que Com as limitações Que um senhor De 80 anos Tem Não com limitações Nem falando De limitações físicas Não Estou falando De limitações Mesmo De Um certo Pensamento Um pouco conservador A respeito Das escolas De samba E do papel Das escolas E tudo mais E da maneira De gestão Mesmo A Cátia Não A Cátia É muito mais jovem O João Tem uma participação João é o filho da Cátia Tem uma participação Diferente Tem uma outra visão E o Tanto João Quanto a Cátia São empenhados Em Em Colocar a Imperatriz Com esse pensamento Mais Inserir a Imperatriz Numa gestão Mais contemporânea E Recolocar a Imperatriz Num Numa condição De 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 Competitividade Que tem a ver Mesmo Com Com Essa Com essa postura Mais jovem Com esse comportamento Mais jovial Da escola E isso faz com que Tenha uma relação Diferente Com a comunidade Com as questões Que envolvem A disputa Com as questões Que envolvem O andamento Do trabalho No barracão Tudo Tudo é muito Diferente É uma outra escola Eu estou voltando Para a escola Mas é outra escola É outra presidente Está tudo sendo muito Novo É inédito Tudo muito inédito Mas estou aprendendo tudo João Que inclusive Acompanha o canal No dia Do evento Do meio Desfile Ele me cumprimentou E falou que na medida Que possível Acompanha o canal Fiquei também surpreso Além que a gente Começou a falar Do Do Reino da Imperatriz Eu vou fazer um registro Que foram mais de dez Na área de comentários Lamentando você não fazer O centenário da Portela Fecha parênteses Tá Foram mais de dez Aqui Lamentando isso Enfim Paciência Como é que surgiu Esse enredo Leandro Você lê a sinopse Lê a tradução Vai estar muito claro Mas como é que surgiu A ideia desse enredo Eu vou fazer Uma segunda pergunta Em cima disso A Imperatriz É uma escola Que é mais conservadora Então a pegada política Que se adotou na Mangueira Não é muito A cara da Imperatriz Como é que você Como é que surgiu Esse enredo Você chegou a pensar Nessa característica Mais conservadora da escola Como é que nasceu Esse enredo Como é que nasceu Esse enredo Na verdade É o seguinte O enredo Enredo Pra mim Enredo Nasce muito Dos desejos Que o carnavalesco Tem De contar histórias Que ele acha Interessantes Isso de contar histórias Tem a ver Com o que o artista Vai acumulando Na sua Na sua Na sua bagagem Mesmo A gente vai guardando Coisas O carnavalesco É um contador De histórias Ele vai juntando Coisas Eu já falei também Mais uma vez Que eu sou apaixonado Pela cultura popular E entendo o desfile As escolas de samba Como uma possibilidade de contar histórias Essa contação de história É múltipla Essa ideia do carnavalesco político Sempre foi um rótulo E já falei também Mais uma vez Que essa ideia de rótulo É sempre uma babaquice Que torna tudo Muito pequeno Então Carnavalesco político Ou a carnavalesca barroca O carnavalesco high tech Isso é tudo É deixar todo mundo Muito pequenininho É querer botar todo mundo Numa prateleira Que é É coisa É jornalismo Vamos dizer assim E aí Eu mudei de escola E aí Quando você muda de escola Eu tenho muito isso também Eu tenho muita coisa De pensar Pensar a escola que eu estou Pensar o que eu estou fazendo E Eu acho que Na Mangueira Eu tinha um caminho Eu fazia coisas na Mangueira Que eu achava que era Tinha uma Tinha uma cara Com as coisas Que eu construí Com a Mangueira E junto Do que eu construí Com a Mangueira Tinha uma questão De discurso Tinha uma questão De grana também Do que era possível Fazer com a Mangueira E eu acho Que a escola É O bom carnavalesco Também É aquele cara que Que consegue dar conta Do recado Em todos os níveis Daquilo que ele propõe Sabe Quando você consegue Organizar o discurso Com a estética E você faz Do teu discurso Uma possibilidade estética E o discurso E a estética Se complementam E você dá conta De tudo E você Faz essa equação Para que nada Fique capenga Sabe Então Eu acho que eu Durante algum tempo Eu consegui Dequacionar isso E alinhar tudo isso Criando algo Que era potente Dentro das possibilidades Eu não Eu fiquei Durante algum tempo Fazendo a alquimia Do meu trabalho Na Mangueira Fazendo as experiências Do meu trabalho Na Mangueira Misturando Misturando Os artigos Misturando as coisas Que eu tinha Para misturar Quando eu Troquei De escola Eu Claro que eu não quero Ser outro artista Eu Tem as coisas Que eu quero preservar Tem as coisas Que eu acredito Tem a minha linha estética Que faz parte Da pesquisa pessoal Tem tudo isso Mas ao mesmo tempo Também eu não quero Ser o mesmo Né E eu acho Que Eu quero me aventurar Por outros Por outros caminhos E Uma das coisas Que é muito importante Para mim E era uma coisa Que eu já queria Experimentar Há algum tempo E Eu não queria ser Refém Dessa coisa Política E tudo mais Eu queria experimentar Muito a questão Do delírio Eu queria experimentar Muito o carnaval Como uma possibilidade De delírio De delírio estético De delírio de narrativa E eu acho que Trocar de escola Foi também Uma Foi a possibilidade De virada de chave Para isso E aí É Existem Aspectos Da cultura Brasileira A mesma cultura brasileira Que eu me debrucei Durante Todos os carnavais Que fiz É Que me possibilitaram Narrativas Delirantes Exuberantes Narrativas Brasileiríssimas Mas que Caminham Por coisas Muito diferentes Das que eu fiz Na Mangueira Mas que Estão dentro De possibilidades Que eu consigo Entregar De uma maneira Mais completa E diferente Na Imperatriz Leopoldinense Então Quando eu Cheguei aqui E comecei a tomar conhecimento Do que eu podia fazer Foi natural Que o Brasil Que me interessa Se descortinasse Com a possibilidade De entrega De um enredo Que partisse Para um delírio E aí Quando eu quis Partir Para o delírio Eu quis Construir Imagens Desconhecidas De um céu Delirante De um inferno Delirante De um nordeste De um nordeste Com uma exuberância Certamente Diferente Do nordeste Que eu fiz Na Mangueira Nos momentos Em que o meu trabalho Estético Se debruçou Sob o nordeste Na mangueira Porque lá na mangueira Meu trabalho Em alguns momentos Tocou Com a estética Nordestina Então As coisas foram Caminhando assim Sabe Eu sou o mesmo Mas pensando De outra forma É Só agradecendo Aqui ao Júlio São Martins A Sterre E ao Álvaro Que fizeram o superchat Como eu falei No Café Com o Migão Ontem Assim A gente financeiramente Está no limite Para tocar o canal Então Toda ajuda É bem-vinda Então Se pudesse Se tornar membro Do canal É 2,99 mensais A partir de 7,99 Está no Está no 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 WhatsApp No grupo de WhatsApp Tá Então Toda ajuda É bem-vinda Tá Então Agradeço Tem muita gente nova Peço que se inscreva No canal Porque aumenta A amplitude Vamos falar um pouquinho Agora Leandro Do enredo Mas antes Eu vou fazer Uma pergunta Ainda sobre política Quando eu Até tem pergunta Muito boa Do Romulo Tese Aqui A gente falar Dos setores do índio Eu entrevistei o Pitty Menezes Recentemente Né O Pitty Menezes Interatriz No evento Aí ele Brincou Dizendo o seguinte Até a chamada Da entrevista Adeus capitão Esse já foi A gente pode dizer Que esse já foi Ou foi mera coincidência Não Na verdade Eu acho Que não foi Uma mera coincidência Porque a sinopse Sugere Né A sinopse Faz sugestão Eu gosto É Eu sempre gostei De De que os textos Que eu produzo Para Para apresentar Meus carnavais É Independente Daquilo Que Que está sendo Produzido Eu sempre gostei Que os meus textos É De alguma forma Marcassem O tempo O tempo Em que eu produzo A arte Que eu Que eu ofereço Né Eu Eu produzo Carnaval Agora E Os textos Que eu escrevo São textos Para o agora São documentos Do tempo Que eu vivo É Documentos Da minha produção Artística Documentos Da maneira Como eu penso Para o tempo Em que eu penso Então eu acho Que A sinopse Da Imperatriz É Em alguma instância Ela é um texto De um carnavalesco Que pensa O tempo Em que vive É Eu sou Eu sou O autor De Cada palavra Que escrevo Para apresentar O meu carnaval Então eu sou O autor É A sinopse Que apresenta O meu carnaval Ela reflete O que pensa O artista Que escreve O seu carnaval É E os compositores Naturalmente Por uma questão técnica Se debruçam Sobre O texto Que o carnavalesco Apresenta Alguns mais Outros menos A parceria Do Me Leva Que é A parceria De Campeão Campeão Em alguma Interpretação Desse Da sinopse Identificou isso E verbaliza isso Inclusive O Me Leva Sempre que pode Ele fala A respeito Dessa Desse trocadilho Com A questão Da derrota Do Bolsonaro E do Adeus Capitão E tudo mais Então eu acho Que O Samandar Assim como Eu tive o interesse De registrar No meu texto Um momento Em que o país Atravessa Os compositores Tiveram esse interesse Outros compositores Da disputa Tiveram interesse Mas essa parceria Foi consagrada A parceria campeã E de alguma forma Esse samba Ele marca um pouco O seu tempo Fazendo Um registro Aos meus olhos Um registro Feliz De um tempo Que se encerra Se Deus quiser Que já se encerrou Mas que oficialmente Se encerra No dia 1º de janeiro Quem vê a entrevista Sabe que o intérprete Da Imperatriz Também está nesse time Que é o seu time Que é o meu time Ele é bem claro Na entrevista Eu vou achar o link Vou colocar Na área de comentários Tem uma pergunta Muito interessante Do Romulo Tese Que é o cara Que é a minha referência De jornalismo carnavalejo Ele pergunta o seguinte Leandro Como o Lampião Foi apresentado a você Como vilão Ou como herói Na verdade Como foi apresentado Para mim Nem como vilão Nem como herói Primeiro O Lampião Foi apresentado Para mim A primeira imagem Que me vem A primeira A primeira sensação Acho que talvez Muito Motivado Pelo fato De eu ser um artista Que trabalha Com a questão visual Lampião Ele é apresentado Para mim Como essa personalidade Estética Essa personalidade Exuberante Como essa Essa figura Que Que construiu Essa identidade Visual Fortíssima Que é Uma das coisas Que me leva A construir O desfecho Do meu carnaval O Lampião Ele Ele é o autor Ele é o construtor Do imaginário Do que seria A estética Do homem Do nordeste Então Num primeiro momento Para mim Ele não é nem herói Nem vilão Ele é uma Ele é uma marca De uma identidade Visual Plástica Fortíssima E eu No meu carnaval Eu não estou Eu não estou Não estou interessado Nessa construção De herói Ou vilão Para a figura Do Lampião Eu acho Eu acho que Eu acho que essa questão É uma questão Para Juízes Para a polícia Deixa com a polícia Perfeito Vamos entrar Vamos entrar agora Entre as entrevistas Dessa série Elas seguem Um roteiro Meio que Pé-determinado É lógico Que dependendo Do carnavalismo Que passa A gente acaba Abordando outros Assuntos Mas Estou com uma excelente audiência Espetacular audiência A melhor do canal Há muito tempo Muito tempo mesmo Agradecer também Mais um superchat Aqui do Do João Francisco Estou não me engano Estou da Imperatriz Inclusive Muitos gresilenses Aqui também Eu diria que Na área de chat Tem muito gresilense E muito portelense Os felizes E os viúvos Digamos assim Leandro O que a Imperatriz Vai apresentar Setor a setor Do desfile Vamos destrinchar Um pouquinho Esse enredo Olha Eu não gosto De fazer isso Quem me acompanha Sabe Que eu não faço isso Que eu tenho pavor De fazer isso Eu acho isso Assim Isso quebra o tesão Completamente Sabe Aí tira o clima De qualquer situação Isso é broxante Então eu vou fazer Do meu jeito Perfeito Farei do meu jeito Não vou fazer essa coisa De ah O primeiro setor É assim Mas vou Mas esse ano Eu estou tão animado Mas tão animado mesmo Que eu estou até bonzinho A beça Acho que vou Do meu modo Vou satisfazer a audiência E vou satisfazer a audiência Tirando o partido De uma coisa maravilhosa Porque eu estou muito feliz Com o samba da Imperatriz Ouso a dizer O seguinte Tirando o samba De 2019 Da Mangueira Que pra mim É o melhor samba Dos carnavais Que eu realizei Até aqui O samba da Imperatriz Pra 2023 É disparadamente Uma das obras Mais completas Ousadas E envolvidas Com o espírito Do carnaval Que eu vou apresentar Assim É um samba Que pra mim Apresentou É de uma alegria Muito grande Ter um samba Com esse sabor Então assim Tirando O samba De 2019 Que pra mim É um samba Muito especial O samba De 2023 É É incrível No sentido De construção De algo Que eu acho Muito grande Então eu vou tirar Partido desse samba Deixa eu só fazer Um comentário Eu ia fazer Que eu ia esquecendo Tanto a sinopse Quanto o samba Da Imperatriz São muito claros Assim Eu sempre Antes dessa entrevista Eu vou ler a sinopse Vou ler a letra do samba Os dois são muito claros Isso Pensando que Em termos de sinopse Às vezes você pega Umas Que você Entendeu O que está querendo dizer Mas é meio complicado E a sinopse É Imperatriz E o samba A letra do samba Trazem ali Você consegue chegar Em redos Setores do redos Da maneira Espetacular Então Olha só Eu não preciso Nem ficar aqui Setor por setor Eu vou fazer Um negócio aqui Porque vai ser uma moleza Então vamos lá É É Bom vamos lá Diz um cara Que pelas bandas do Nordeste Pilão deitado Se achegava com o bando Vinha no rifle De Coriste e Conceição Cansanção Junto de Cirilantão Virgulindo no comando Uma invasão cangaceira Acho que isso é muito claro A Imperatriz chega Para invadir A Marquês de Sapucaí Tal qual fazia Lampião Comandando o seu bando Que percorreu Inúmeras cidades Do Nordeste Brasileiro Invadindo Para tocar o terror O que a Imperatriz Vai fazer Quando chegar Na Marquês de Sapucaí É invadir Como um bando Invadir a Sapucaí Como um bando De cangaceiros É o bando Leopoldinense É um cangaço A moda Da Imperatriz É uma abertura Quentíssima Animadíssima Para sacudir Botar terror mesmo Abrir alas Alas pesadíssimas Um negócio mesmo Quente Quando Lampião chega Esse bando Essa coisa Bem quente mesmo A notícia Corre céu São rachado Todo mundo sabe Que Lampião Causava Já estamos no segundo setor Lampião causava Fascínio Admiração Principalmente Nas classes Mais populares Então Lampião Era o motivo Para que Repentistas Cantassem Nas feiras Lampião Era motivo Para que os Cordelistas Fizessem Cordéis Lampião Era motivo Para que Beatos Espalhassem Lendas Rezas Ladainhas Lampião Lampião Era motivo Para que Carpideira Chorasse Lampião Era motivo Para que O teatro De mamulengos Contassem Histórias Tudo muito Ligado A cultura Nordestina E Lampião Também Foi uma A história Da morte De Lampião Chocou O nordeste Porque todo Todo mundo Todo mundo Sabe Que Lampião Foi perseguido Por mais De 20 Anos E Teve uma Morte Terrível E Para poder Contar Essa morte Rebuliço No olhar De um Mamulengo Era dia 28 Lampião Morreu No dia 28 De julho De 38 E Ele morreu Numa madrugada Foi Emboscado Pela Polícia Alagoana E depois Disso Ele foi Teve a cabeça Foi morto Junto com Um bando De cangaceiros Ele Maria Bonita E mais nove Cangaceiros E Teve a cabeça Separada Do corpo A cabeça Ficou exposta E aí Ele vai Para o inferno E aí Nos confins Do submundo Onde não Existe inverno Bandoleiro Sem estrada Pediu Abrigo eterno Estamos no Terceiro setor Do desfile Da escola E aí São Passagens Delirantes A respeito Do inferno Fez Furdunço E foi expulso E aí O que acontece O jagunço Implorou Um lugar No céu Ao implorar Um lugar No céu Toda Santaria Se fez De Bedel Se fazer De Bedel É se fazer De juiz Eu acho Essa expressão Maravilhosa Eu sempre falava Isso Bedel Eu acho Eu acho Uma palavra Uma palavra Muito saborosa Se fazer De Bedel Eu acho Isso É Vocabulário Português Eu acho Que esse samba Tem essa Qualidade Quengo Quengo Eu acho Essa palavra Tão bonita Quengo É um samba Que tem Quengo E tem Bedel E aí Toda Santaria Se fez De Bedel Cabamastos Como um gado De tocaia No balão Nem rogando A Padre Inciso Ele teve Salvação Padre Inciso É uma figura Super Importante Porque Todo mundo Sabe Que eu já falei Mais de uma vez Que O enredo da Imperatriz É baseado É inspirado Numa série De cordéis A respeito De Lampião Chegar ao inferno E ao céu E num dos cordéis Na verdade Tem mais de um É Existe um cordel Que é Que narra Um encontro De Lampião Com o Padre Cícero No céu E E nem pedindo A intercessão De Padre Cícero Ele teve A possibilidade De ficar no céu E aí Não ficando no inferno Não ficando no céu Pra onde ele vai? Para os cantos Do sertão Pra onde? Tal qual barro Feito à mão Eu acho isso lindo Tal qual barro Feito à mão Misturado com areia Uma menção A obra do mestre Vitalino E aí ele está também Na coroa de Luiz Gonzaga No Rei do Baião Ele está em tudo Que é imaginário Do universo nordestino A gente já está caminhando Pro último setor Do destino da escola Que é quando o Lampião Se funde Nos imaginários Do nordeste Nos imaginários De Brasilidade É mais ou menos isso Acho que o samba Conta tudo Eu não vou contar tudo aqui Lógico Mas Contei tudo Perfeito Você escreveu um tweet No dia 30 de novembro Eu vou fazer a pergunta Em cima desse tweet Você fala o seguinte Rapaz O resultado De estar fazendo Pela primeira vez Um conjunto alegórico Cheio de Paranauês E Abre aspas Tantos metros É que estou estreando Nesse papo De precisar De um puxadinho Para guardar Um carnaval Que não está cabendo mais No local Destinado a guardar Ao meu carnaval Eu vou fazer duas perguntas Em cima disso Pergunta 1 Você quando passou aqui Uma das Uma das Uma das Entrevistas Está até no Veja Bem Inclusive Essa frase Você disse que não fazia Projeto E disse Para mim aqui Foda-se o projeto Pergunta 1 Você está precisando Fazer projeto Dessa vez? Deus me livre De fazer projeto 2 Acho que é por isso Que não está cabendo 2 Aí eu vou pegar A pergunta do TH Otero Aqui Boatos de que a Imperatriz Vem com alegorias Enormes Você está fazendo Um trabalho diferente Alegórico Em relação aos anos anteriores Até por questões De disponibilidade financeira Eu acho que sim Está bem diferente Dos trabalhos anteriores Bem diferente mesmo Continuo sem fazer projeto De fantasia De alegoria Porque acho isso Realmente É uma bobeira Porque O bom mesmo É ficar criando O bom mesmo É ficar fazendo Hoje mesmo Eu estava aqui Botando um negócio Tem uma alegoria Que tem um negócio De uns passarinhos Aí bota o passarinho Para lá Bota o passarinho Para cá Sobe o passarinho Desce o passarinho Bota mais um passarinho Entendeu É o mais gostoso É isso Entendeu E ficar Ah não São três passarinhos Um para a esquerda Um para a direita Um no meio Aí não é legal É Meu projeto alegórico É bem diferente Sim A escola tem outras necessidades Sabe Eu acho que Uma das coisas Uma das coisas Que Que acho que É uma É uma característica Da minha personalidade Como carnavalesco Eu acho que Como carnavalesco Eu sou um Bom funcionário Sabe E Nesse sentido De ser um bom funcionário Eu sou aquele cara Que entende O que Que uma escola Pode Ser um bom funcionário É saber o que Que uma escola Pode fazer Eu sabia Eu sabia O que Que a Mangueira Podia fazer E por isso Eu acho que Fiz grandes carnavais Com a Mangueira Eu fiz Tudo O que eu podia Fazer Com a Mangueira E fazendo Tudo O que eu podia Fazer Com a Mangueira A Mangueira Fez grandes carnavais Obtivemos Grandes resultados E a Mangueira Acho que a Mangueira Fez muita coisa Boa E acho que a Mangueira Fez muita coisa Boa Porque eu fiz Tudo que a Mangueira Podia fazer Eu era um bom Carnavalesco Para a Mangueira Porque Eu fazia as coisas Que a Mangueira Podia fazer Da melhor forma E acho que Serei um bom Carnavalesco Para a Imperatriz Porque faço Tudo que a Imperatriz Pode fazer Da melhor forma E E nesse sentido Eu estou fazendo Tudo que a escola Pode Sabe A Natália Fazer uma pergunta Que é em cima De uma história Que eu conto No Veja Bem Que você contou aqui Tem alguém Fiscalizando As cores Tradicionais Da escola Igual a história Que você contou Aqui Na época Do Saramish Não A Imperatriz Não tem essa coisa De De Verde e branco E ouro Não Mas tem a coroa E já pus Três aqui E gresilenses Perguntaram Onde vem a coroa Dá para falar? Aonde vem a coroa? Exato Tá Vem aí No desfile Em algum lugar Boa resposta Tinha uma outra pergunta Que eu queria fazer também Que eu acabei perdendo aqui Mas eu vou Eu vou Eu vou lembrar Depois A gente vai Falando É O Marlon está dizendo Que espera uma coroa De cactos Aí dá uma gargalhada É Eu ia fazer a pergunta Que eu acabei Eu acabei Fui pegar outra aqui E fizeram Ah O perfil da própria Imperatriz Aqui Comentando Obrigado É Eu peço Tem muita gente nova Eu peço Que se inscrevam no canal Por gentileza Que puder ajudar a gente aqui Invertubes e memes É superchat Bia Pierce É uma boa Tá Leandro Você já falou um pouco Do samba Né Mas eu vou voltar A esse tema Né Porque Houve muito burburinho Tem muita Teve muita Assim Muita viúva Esse samba Era o teu Acho que até Eu já sei que eu tô a resposta Mas só pra gente Deixar mais claro Esse samba Que era o meu favorito Na disputa Eu já disse isso aqui Em outros programas Era o teu favorito Também Como é que funcionou Essa disputa Da Imperatriz Que você é? Como é que funcionou Em que sentido? No sentido de Os sambas Estavam adequados Esse que ganhou Era o teu favorito Desde o início Por exemplo A Imperatriz O grande problema Da Imperatriz É que a Imperatriz Tinha muito samba bom Assim Muito samba Dentro do enredo Eu sempre As pessoas Têm uma Uma certa Fantasia A respeito Da participação Do Do carnavalesco Não sei se Do carnavalesco Acho que as pessoas Têm uma certa Fantasia A respeito Da minha Participação Dentro da escolha De um samba Nas disputas Da escola Onde eu sou O carnavalesco Eu acho que eu sou Um carnavalesco Que tem opinião E nunca E nunca me eximi De dar opinião Então as pessoas Acham que Quando eu dou opinião A minha opinião É o martelo Que bate E dá a decisão Acho que isso Tem muito a ver Com as coisas Que eu já Com o fato De eu já ter Manifestado publicamente Minha opinião Em diversas situações Na Mangueira E as pessoas Acham que Na Mangueira Isso tem muito a ver Com o samba De 2019 Porque eu já Muitas vezes Disse que o samba De 2019 Era o meu favorito Na disputa Mas é engraçado Que eu diversas vezes Disse Que O samba De 2016 Por exemplo Que foi o campeão Na Mangueira Eu por exemplo Não gosto Nunca gostei E continuo Não gostando Em 2016 O meu samba Favorito Era do tantinho Que nem Para a final Foi E eu continuo Achando a obra De arte Era da Betânia Também Era da Betânia Também Era da Betânia Ou seja A Betânia Era o meu Eu não tinha moral Nenhuma E é assim Que funciona Mas criou-se Um mito Por causa De 2019 Que Ganhou Porque eu queria E tudo mais Na verdade Eu sempre me comportei E acho também Que o samba De 2000 E 2000 E Esse último Da pandemia 20 Antes da pandemia Do Jesus Da gente Não De 2020 O da pandemia Cartola É Criou-se um mito Também Porque É 2022 Criou-se um mito Um samba Inclusive Esse Especificamente Eu nem participei Foi uma disputa Durante a pandemia Eu não fui A nenhuma 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 Mesmo Disputa Na Mangueira Não fui Assistir Por live E nem votei Porque Quem vê Por live Não vota Estava na pandemia Durante a pandemia Eu realmente Não saí de casa Fiquei E aí eu acho Que Não quis votar Porque Você vai assistir Um negócio Por live Acho que Quem estava lá Que resolveu Presencialmente Que tinha mais direito De votar Do que eu Então Eu nem votei E as pessoas Acham que Ah Que ganhou O samba tal Ganhou o samba Do carnavalesco E tudo mais Então assim Eu sempre me comportei Como sendo Um mais um Existe um júri E você É mais um voto Então assim Eu sempre me comportei Como Mais um voto No próprio Império serrano Mesmo Para não ficar Falando só Da Mangueira Meu samba Na disputa Do Império Era o samba Do Sami Você falou aqui Inclusive Você falou aqui Ganhou o samba Do Feital Que eu também Acho que funcionou No desfile Mas não era Um samba Que eu acho Que era o melhor samba E tudo mais Mas eu acho Super normal Eu gosto Dessa ideia De De ser Mais um voto Eu já tenho Responsabilidade Com fantasia Eu já tenho Responsabilidade Com alegoria Eu já tenho Responsabilidade Com enredo E adoro A ideia De dividir A responsabilidade Com mais um tantão De gente Que se acha Sempre muito Entendida A respeito Das coisas E principalmente Quando o assunto É samba Enredo Entende? Então tipo Eu gosto de ser Mais um É bom Quando você é Mais um E tem mais Um montão De gente Que concorda Contigo Mas é bom Também Quando você Perde E fico Feliz Pra caramba Quando eu Perco E outra Pessoa Vai lá E ganha E quem ganhou Tira a nota Máxima E me ajuda Na construção De um campeonato Como se deu Com o samba Do Alemão Do Cavaco Que é um amigo Parceiro Gente Um cara Super querido Que eu trabalhei Na Mangueira Há anos Que é o Compositor Do samba Campeão De 2016 Como é também O samba Do Feital Do Império Serrano Nota máxima E ajudou Na construção Do campeonato Do Império Serrano Apesar de não ser O samba O meu samba Na disputa Do Na disputa Que escolheu o samba Pro Império Entende? Então Só que as pessoas Têm muito isso Porque eu Sempre Nunca fiquei fazendo Aquela linha Que tipo Ah Cara É o seguinte Em escola de samba Ninguém vai chegar aqui Botar a cara O samba É ruim A beça Mas a A política Vai fazer Com que a gente Chegue aqui E vai falar assim Se for o diretor De carnaval Ele vai falar assim Não O samba é maravilhoso Vai atender As expectativas Do desfile Estamos trabalhando Para que tudo Dê certo Na avenida A comunidade Comprou A comunidade Comprou A ideia E carnaval É na avenida Entendeu? Se for o presidente Ele vai dizer Não Nosso samba Vai surpreender Vai dar tudo certo A comunidade Está cantando Espera para ver O que vai acontecer Na avenida Se for o carnavalesco Ele vai falar Amado O samba Está completamente Dentro do enredo Vai ser um sucesso As alegorias Estão completas Então é assim Aí depois do carnaval A gente conta Outra história Mas ninguém vai chegar Aqui publicamente Dizer que o samba Entendeu? Até o carnaval Vai todo mundo Dizer que é bom A Esther Mariana Está me sacaneando Dizendo que Não usa uma expressão Samba ruim Usa uma expressão Samba menos inspirado Porque é a expressão Que eu uso aqui No canal Né? É mandar um abraço Para o Sérgio Trivela Trivelato Que é o aniversário No dia do dia Que veio De Campinas Para o Rio Com o lançamento Tudo Veja Bem Veio Então um grande abraço Feliz aniversário Né? No dia que é o aniversário Também do Mundial do Flamengo Ele o grande Ruloneu Quanto eu Né? Então eu queria fazer Esse registro Também É o Carlos Luiz Falando Tem samba péssimo Se dizendo maravilhoso Eu sei que samba É esse E assim Eu estou em boca De Matilde Porque eu não concordo Com isso Mas deixa pra lá O Rodrigo Senna Está perguntando Vários perguntaram Tá, Leandro? Por que eu vou te fazer Essa pergunta? Claro que eu recebi A tua resposta É Se você vai divulgar Alguma fantasia Como em anos anteriores Se eu vou divulgar A fantasia? É Cara, eu acho que não Perfeito A hiperatriz Tem elas comerciais? Não, né? Não Tá Então realmente Não tem aquela coisa De divulgar É Perfeito Não tem elas comerciais Perfeito Porque outras escolas Divulgaram Até com muita polêmica Mas são fantasia De elas comerciais Então tem que divulgar Porque tem que vender, né? O perfil oficial da escola Está perguntando Se tem pizza Hoje mais tarde aí Não Hoje não Teve ontem Eu vi um Eu vi um Eu vi um Dois de Deus Não sei se chegou aí Hoje, seis horas da manhã Perdi o sono Como é que está? Aí uma outra pergunta Que eu faço a todo mundo Que passa por aqui Como é que está nesse momento Ainda mais Eu vou fazer essa pergunta Porque O canal Eu fiz a mocidade Ontem Fez um comentário Que eu ouvi também De pessoas da Portela No final de semana Que houve um problema De fluxo de caixa Que parou algumas Não parou Mas diminui o ritmo Alguns barracões Você passou por essa situação Como é que está o trabalho No barracão Eu sei que você não pode Falar muito Mas Conta um pouquinho Com a gente Como é que está nesse momento O andamento do trabalho Peraí, deixa eu ver aqui Que dá pra ver daqui De onde eu estou falando Com você Dá pra ver No momento São nove e meia Está parado O pessoal foi jantar Bom, boa resposta Perfeito Deu pra eu Pra eu captar Boa resposta Amado mestre Assim Paula, você vai falar alguma coisa? Não Não Lembro Aí Assim Eu vou ser um pouquinho De imperatriz Acho que A gente já Meio que já Abrangeu Todos os principais 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 itens A Natasha Dizendo que Você deve estar morando No barracão Só vai pra casa Pra dormir E olha lá E olha lá A capa atrapalhou Falando A capa atrapalhou O andamento dos trabalhos Ou, Leandro? Não Não atrapalhou nada Até porque também Foi eliminado rápido Também, né? Se atrapalhou Atrapalhou pouco Quando você passou Aqui pelo canal Nas duas vezes Nós estávamos no meio De a pandemia Eu me lembro Que você chegou A comentar Que nasceria Um novo carnaval Pós-pandemia Leandro Qual a visão Que você tem Desse carnaval De hoje Do desfile Da escola de samba Hoje Pós-pandemia Acho que mudou Continuou a mesma coisa Como é que você enxerga isso? Eu acho que Continua a mesma coisa Infelizmente Na verdade Eu acho Eu acho que Não foi repensado O modelo Não foi repensado Sabe? As escolas Continuam refém Do mesmo modelo Da mesma Dos mesmos vícios Ainda Dependente da questão Financeira E o fato De agora Eu estar Numa escola Que tem um fluxo De caixa Mais organizado Que tem uma situação Financeira Mais confortável Não vai fazer Com que eu olhe Para o espetáculo De uma maneira Diferente O fato De estar podendo Fazer um pouquinho Mais Não vai fazer Com que eu olhe Para o espetáculo De uma maneira Diferente O espetáculo Continua engessado Do mesmo jeito E o espetáculo Continua E aí É só você ver Os resultados Dos últimos anos As colocações Quem é bem colocado Quem é que fica à frente Quem é que compõe O quadro do desfile Das campeãs Basta você ver Como é que Como é que É o formato Como que é o formato E como também Se dá A estrutura De desfile São todas Estruturas de desfile Muito próximas Viciadas Numa questão De tamanho Muito Difíceis De serem quebradas É preciso Ter coragem Para quebrar isso Mas quando você Tem coragem Para quebrar isso Alguém está Sempre disposto Também Para quebrar Os corajosos E aí Quando se quebra Quando se quebra O corajoso Também O corajoso Também tem que ter A malandragem Porque um corajoso Quebrado Também Não serve De muita coisa Então O corajoso Também tem que Se levantar Se arrumar Para Quebrar De outras maneiras Então assim É meio É meio complicado Observar Que a questão Financeira Continua Mandando No que se é Apresentado No que é lido Como qualidade Para o carnaval Do jeito Que vai Vai ser cada vez Mais difícil Fazer Desfile de escola De samba E eu digo isso Também olhando Para o grupo De acesso Do jeito Que está Vai ser Cada vez Mais difícil Existir Produção De qualidade No grupo De acesso Então tipo Enquanto não tiver Alguém Para pensar E não estou dizendo Que não dá Para fazer Não é que não dá Para fazer Não estou dizendo Que não dá Para fazer Não Dá para fazer Só que o problema É que tem que Dar para fazer Mas o julgamento Tem que Beneficiar Com resultado Uma competição Aonde o benefício Da Do bom julgamento Vai privilegiar Quesitos Que não são Financiados Exclusivamente Pelo poderio Econômico Entende? Perfeito Sim, entendo Entendo Tanto que eu bati Para caramba Aqui no julgamento Que sabe Em reino de 22 Que puniu Sambas mais ousados Premiou Sambas ruins E você vê A saca de 23 Algumas escolas Escolhendo sambas ruins Detrimentos Ruins não Mas piores Detrimentos melhores Por conta do julgamento Isso aí Você tem total razão O Marlon Faz uma pergunta Que é engraçada Também Prefere Se eu vejo a bem Leandro Você agora Se considera um cachorro De açougueiro O que é isso? Cachorro de açougueiro Foi uma expressão Que o que está no Veja Bem No livro Que o Lousado usou aqui Que é quando não falta recurso Então ele se sente um cachorro De açougueiro Porque vai ter que ser Comida farta Você está sentindo Um cachorro de açougueiro Nesse sentido? Rapaz Também não é assim Desse jeito não O Lousado É cachorro de açougueiro? Ele falou que na Veja Qual o contexto? Ele falou da Veja Foi de 2007 Que aí ele era um cachorro De açougueiro Que não faltava nada Para ele E a escola Vem pintada de ouro No desfile Para quem se lembra Esse foi o contexto Eu acho essa expressão ótima Quando o cara Eu acho Eu acho Que só em 2007 Que o carnaval Tinha cachorro de açougueiro Aí ele faz Uma pergunta séria Em cima disso Então Eu sei que você não faz projeto Mas Você está tendo que fazer Algum tipo de adequação Por questões financeiras? Eu sempre tenho que fazer Sempre tem Sempre tem Perfeito Você falou O grupo de acesso Você fez E aí Eu digo mais Porque sempre tem que fazer Porque tem uma coisa Isso aí é matemática Isso aí é matemática Que é Que não é uma matemática carnavalesca É uma matemática da vida comum Todo mundo sabe Que alguns artigos Que a pandemia Fez com que determinados artigos O preço de determinados artigos Disparassem E você sabe Todo mundo sabe Que depois que Esses preços Dispararam Isso nunca mais Voltou para o lugar O preço nunca mais Voltou para o lugar E Esses preços Que dispararam Que não voltaram Para o lugar Faz com que você tenha Que remanejar sempre Alguma coisa E tem coisas do carnaval Que nunca mais Voltaram para o lugar Então Por exemplo Quando o Losada fala De 2007 O carnaval de 2007 Os valores de 2007 O que se fazia em 2007 Não se faz mais No carnaval De hoje Perfeito Você falou De grupo de acesso Eu estava Comentando Eu fui entrevistar O carnaval do Inocente Do Barracão Eu saí apavorado Do Barracão E ele falou Que é um dos menos ruins Do Barracão do Inocente Quem for ler a entrevista A sala onde eu fiz a entrevista Que eu fiz gravada Parece um cativeiro De sequestro A expressão do Do Natan Nosso membro do clube Usou Parece um cativeiro De sequestro Você foi bicampeão Da série ouro Né Vinte E vinte Vinte e vinte e vinte e dois Você teve propostas Que ia fazer a série ouro Esse ano Como é Ou não teve Não quis Tive Mas esse ano Ficou difícil É assim O que aconteceu Olha só Em função do adiamento Do desfile Eu achei que ia ficar Assim Eu 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 só faço aquilo Que dá pra Botar Onde eu Eu só ponho o pé Onde vai dar pé Então é o seguinte Por exemplo Eu fiz a Imperatriz No grupo de acesso Em dois mil E vinte Porque a Imperatriz Era com o barracão Do lado da mangueira Então tipo assim Dava pé Pra fazer É Depois eu fiz o Império Serrano Porque o Império Serrano Embora não ficasse Dentro da cidade do samba É Era um barracão Próximo da cidade do samba Eu conseguia administrar Muito bem Porque Eu trabalhava Todos os dias de manhã No barracão do Império E Trabalhava todos os dias À tarde E depois eu ia à noite No barracão do Império Assim Foi muito sacrificante Mas dava pé E teve bastante tempo Também pra fazer É E aí O que aconteceu O carnaval de dois mil E vinte e dois Foi adiado E O que aconteceu Foi que Ficou tudo muito coladinho Né Você Esse carnaval Pra dois mil e vinte e três É um carnaval Muito curto Não teve aquele tempo De É Não teve aquele tempo Não vai ter aquele tempo Entre um carnaval e outro E aí eu achei Que Assumir um compromisso Com a escola Do grupo especial Mais uma escola Do grupo de acesso É Uma escola que Eventualmente pudesse Estar brigando por um campeonato Né Pra poder subir E você Apresentar um trabalho Que não fosse Que não fosse bom É Acho que seria injusto Primeiro que Não seria justo Comigo Que estaria Tentando brigar Por um Tricampeonato Na No grupo de acesso E aí Não ia vacilar Comigo mesmo E seria também igualmente Injusto Com a escola Que estaria brigando Por um possível campeonato E Eu Puder Por minha Por minha culpa Não apresentar um trabalho Com qualidade Então eu preferi Ficar de molho Fazer uma escolinha só Uma escolinha não Uma escolona só É E ano que vem Eu faço Duas É Você falou do Império Então o Emerson Que é assessor de imprensa da escola Que sempre atendeu Ouro de tolo De uma maneira Sempre muito Muito adequada Muito boa É Dá pra falar o convite Que você teve da série Ouro Ou você prefere melhor não Melhor não né Não é bonito O Eu acho Até que ter o teu discurso Eu desconfio Até que eu tenha sido Mas Assim Depois No particular A gente fala É O Felipe Tá perguntando Qual o pix do canal Eu vou colocar aqui Tá É A turma que não tem cartão Estou colocando aqui É Ah A Priscila faz um comentário Que eu quero a tua opinião também O Leandro Talvez se já tivéssemos A cidade do Samba 2 Você teria aceito O convite Para fazer uma segunda escola Para a Sérgio? Não Porque não tem a ver Com a estrutura Porque a estrutura de trabalho É tudo ruim Não Não tem escola boa Do grupo de acesso Em termos de estrutura de trabalho Mas o problema não é esse O problema é o tempo Para fazer Porque assim Se engana quem pensa Que fazer uma escola No grupo de acesso E fazer uma escola No grupo especial Que a escola do grupo especial Dá mais trabalho Do que a escola do grupo de acesso Dá o mesmo trabalho O trabalho é igual Não é porque tem Dois carros Três carros a mais No grupo especial Que dá menos trabalho Não é O trabalho é igual 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 Eu acho que dá mais trabalho fazer Fazer o Império Serrano Me deu mais trabalho Do que fazer a Mangueira Muito mais trabalho Então tipo Você precisa de tempo Você precisa de Não é só nem tempo Você precisa de um tempo Com qualidade Você precisa de uma dedicação Com qualidade É sacrificante É um horário de criação Com sacrifício Sabe Então tipo Eu só aceito Propostas que eu posso Que eu possa realmente Apresentar algo De Com 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 qualidade mesmo Eu tenho que Primeiro que eu tenho que Me satisfazer mesmo Eu fiquei Eu fui muito satisfeito Com o Império Eu tenho Porra Eu olho pro desfile do Império Tenho orgulho Acima do normal De ter feito O carnaval que fiz Então é o que eu falei Assim Pra fazer um terceiro Pra fazer um quarto Carnaval Né É E eu tenho Assim Eu tenho Três carnavais Na série A São três Pra mim Três carnavais Incríveis Então É Pra eu fazer o quarto Eu tenho que ter um quarto Carnaval incrível Não que Não que as pessoas Tenham que achar Que os quatro Que os três carnavais Que eu fiz Sejam incríveis Não É Quem tem que achar Sou eu Entendeu Eu Eu tenho que olhar Pro carnaval que eu fiz E achar realmente Que eu fiz o melhor Dentro das condições Que eu tinha Então assim Eu tenho muito orgulho Do que fiz na Caprichosa Tenho muito orgulho Do que fiz na Imperatriz Em 2020 Tenho muito orgulho Do que fiz no Império Serrano Então Quando eu fizer o quarto Se Deus quiser ano que vem Eu quero olhar E Ter orgulho do que fiz E acho Que se eu fizesse De maneira Atabalhoada Esse Agora Né Em tão pouco tempo Sem 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 tempo mesmo Né Porque Não parece Não Mas Com esse Ediamento Deu uma Ferrada Deu uma Zoada No plantão Esse Ediamento A Natácia Faz uma pergunta Muito interessante Leandro Será que Com o novo Governo Federal A questão Econômica Pode melhorar Também No carnaval Não digo Aquela fartura De 10 15 anos Atrás Mas dar uma Boa melhorada O que você acha Das perspectivas Do novo Governo Federal Do carnaval Eu acho Que Eu acho Que Pelo menos O entendimento Do carnaval Enquanto uma Manifestação Artística Importante Que merece Apoio Acho que sim A realidade Eu acredito Que a realidade Econômica Seja uma realidade Econômica Difícil Mas o entendimento De carnaval Enquanto manifestação Cultural E por consequência Atividade turística Importante Que pode Que pode ser Olhada Com a boa vontade Na busca De investimento Eu acho Que é possível Sim Perfeito O Romulo Tese Pediu Você falar Da coroa CPX Que para ele É uma das suas Maiores obras Ah tá Cara É isso Eu Assim Eu sou um carnavalesco A serviço Eu fui contratado Pela Imperatriz Leopoldinense Fui contratado Pela Cátia Drummond Mas eu Estou a serviço Da comunidade Da escola Que eu trabalho Então assim Uma das coisas Que eu me coloco À disposição É do entendimento Eu sempre falei isso O tempo que eu estive Na Mangueira Eu estive Eu estive Com todos os meus Radares E a minha sensibilidade Criativa A serviço Da comunidade Do Morro da Mangueira E a partir do momento Em que eu estou É Contratado A serviço Da Imperatriz Leopoldinense Eu estou com a minha sensibilidade É A serviço Da comunidade Que Fortalece E constrói A Imperatriz Leopoldinense Bicho Então eu estou ligado Nas necessidades Daquele território Eu estou ligado Nas questões Sociais Básicas Que giram Em torno Daquele território Acompanho Acompanhei E acompanho Tudo que gira Em torno Daquele universo Acompanhei As questões Políticas Que envolveram A divulgação De Fake news Em torno Da sigla Da sigla Do complexo Acompanho O trabalho Do René Acompanho Tudo que foi Dito De Inverdade Acompanho Tudo que foi Divulgado De maneira Criminosa Contra uma comunidade Trabalhadora Contra uma comunidade Que só precisa De oportunidade Então Na hora de construir Uma coroa Para coroar Uma Uma menina Moradora Daquela Daquele território Eu quis celebrar Aquele território Que é um Um território De dignidade É um território De trabalho Um território De construção Coletiva Um território De aquilombamento E na hora E tem o entendimento Perfeito Que Que coroas São símbolos De poder Que coroas São Que esses objetos São objetos Que 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 imagens Elas têm o poder De diálogo Então Transformar Esse boné Tão Tão carregado De simbolismo Que foi levantada Uma pauta Tão cheia De De uma De uma De uma De uma mentira Perversa Numa coroa Eu acho isso Algo importante É Como eu disse No começo Eu estou a serviço Das necessidades Da comunidade Que eu sirvo Eu estou ali Para servir A comunidade Da escola Que eu trabalho Eu acho que Eu sempre disse isso E continuo pensando A mesma coisa Fazer uma escola Bonita É o de Menor Que eu posso fazer Para a escola Que eu trabalho Perfeito A Priscila até lembra Que o presidente Lula Levantou a bandeira Da imperatriz Inclusive Quando o presidente Lula Teve no complexo Foi mais Que para mim Foi muito simbólica Sim Mas assim Vou me permitir Um pequeno comentário Eu acho que Para nós Para o povo Das escolas de samba Eu acho que Em termos de relação Com o poder público O pior já passou Acho que pela primeira Vida a gente tem aí E todo mundo sabe Que eu tenho muitas divergências Com esse governo No estado atual Mas acho que a gente tem As três esferas de poder Que entendem A importância cultural Das escolas de samba Acho que pela primeira vez Em muito tempo Eu queria fazer Esse pequeno comentário Já que a gente tocou Tocou no assunto É, para a gente começar A encerrar, Leandro Não vou tomar muito O teu tempo também Porque temos uma hora e dez De entrevista Eu sei que você está aí Está soberbado e tal O que é o torcedor Da imperatriz O que é Quem gosta de carnaval Quem é fã do Leandro Porque o Leandro Vieira carrega Os seus sectos Por onde ele vai Eu vou parar por aqui Embora muitos Estão me pedindo Para fazer uma outra pergunta Mas eu vou parar por aqui Eu vou bater nesse limite O que o torcedor da imperatriz Quem gosta de escola de samba Pode esperar Do que a imperatriz Vai apresentar Na segunda-feira de carnaval Já na madrugada Esquerda-feira de carnaval Essa pergunta Acho que é a pergunta Mais difícil Que você me fez Porque esse negócio Do que pode esperar É um troço complicado Se eu tivesse Que falar alguma coisa Do que pode esperar Eu diria Não esperem nada Porque é a melhor coisa Não espera nada Não espera nada Mas não vou falar isso não Porque também não espera nada Está meio chato O ideal é que não esperassem nada Mas não é isso também Sabe o que acontece? É o seguinte Eu acho Que Se eu pensar Se eu tivesse que falar Assim a respeito Vou falar do meu jeito também Claro Se eu tivesse que Que falar a respeito Assim desse meu Vou falar como Como um artista Que está trabalhando Todo dia Que acorda todo dia Para produzir Para criar Para a construção Do carnaval Assim Eu estou acordando Todo dia Com alegria Muito grande Para produzir o carnaval Da imperatriz Leopoldinense Mas eu não estou acordando Todo dia Com alegria De produzir o carnaval Da imperatriz Leopoldinense Só porque eu estou inspirado Porque eu estou alegre Porque está sendo gostoso Vim para cá O que está me alegrando Na produção do carnaval Da imperatriz É a alegria Que É a alegria Que eu estou sentindo No contato Com as pessoas Que fazem a imperatriz Ser a escola que é Sabe? Eu sempre ouvi Uma pessoa fala Ah, a imperatriz É uma escola fria Ah, a imperatriz É uma escola técnica Ah, a imperatriz É uma escola certinha Assim Se alguém me falasse Isso agora Eu diria assim Gente, vocês estão Contando mentiras Assim a vida toda Porque assim Para mim A imperatriz Que eu estou conhecendo Sabe? É uma imperatriz Brincalhona É É uma imperatriz Cheia de alegria É uma imperatriz Imbuída assim De um gás Sabe? Então assim É um mestre De bateria Foda Cheio de alegria Cheio de disposição É um mestre Sala Alegre Divertido Querendo muito Que as coisas Dêem certo É um cantor Extraordinário É uma direção De escola Querendo que as coisas Aconteçam É uma porta-bandeira Envolvida É É uma direção De carnaval Cheia de vontade É uma comunidade Alegre Então isso te dá Assim Um ânimo Uma disposição Para fazer um negócio Que é completamente Diferente É um sentimento Assim De De Uma coisa Da irmanada Sabe? Uma coisa De alguma forma É Diferente Assim É Porque Você conhece um pouco Escola de Samba Também Você sabe que essas coisas São sempre uma coisa Meio tensa Parece que é uma competição Interna Que um quer puxar o tapete Do outro Um quer ser mais Do que o outro Um quer derrubar o outro E às vezes você fica Numa defensiva Porque você não sabe Quem é que quer te sacanear Quem é que quer puxar O teu tapete E aqui não Aqui sabe Tem um clima de amizade De camaradagem As pessoas parecem Que são Suas parceiras Sabe? É Há um clima de alegria Há um clima de amizade E isso é Diferente E isso faz com que tudo seja Muito mais Gostoso Então assim É Pra falar da minha criação O que eu tenho pra dizer É que assim Eu tô Muito feliz Eu tô muito alegre Eu tô alegre Com os ensaios de rua Eu tô alegre Com os ensaios de quadra Eu tô alegre Com o pós-ensaio Eu tô alegre Com a debedeira Pós-ensaio Eu tô alegre Com a conversa Pós-ensaio Eu tô alegre Com as brincadeiras Com a equipe No barracão Eu tô alegre Sabe? Eu tô satisfeito Eu tô feliz Eu tô feliz E eu acho que o mestre Sala Tá feliz Eu acho que a porta-bandeira Tá feliz Eu acho que o mestre Bateria tá feliz Eu acho que o cantor Está feliz E eu acho Eu acho não Eu tenho certeza Que Tá me ouvindo? Sim E eu acho que Uma equipe Que tem Uma porta-bandeira feliz Um mestre Sala feliz Um cantor feliz Um diretor de carnaval feliz Um diretor de harmonia feliz Um mestre de bateria feliz E um carnavalesco feliz Ah! E uma comunidade feliz A equipe que tem Essa turma feliz É um perigo Perfeito É... Tá Passou aqui Eu ia fazer a pergunta Mas passou aqui Passou voando aqui Tem várias pessoas Perguntam se a gente Está ao vivo Sim Estamos ao vivo Quando é gravado Eu aviso Como foi a entrevista Ontem Do Da Inocentes Que até era Parecido ao vivo Houve um certo Mal entendido É Programação do canal Tá Podemos ter O fundador da Cabo Sul Sou o Ibamos Na quinta-feira Mas vamos Eu estou dependendo Do meu horário Nem dele Tá Nós estamos subindo Aos poucos Os Esquentas Do evento da Série Ouro Nós subimos Todas as apresentações 23 Nós estamos subindo Até sábado Os Esquentas Café Comigão Segunda-feira Nove da manhã Como eu expliquei Vamos ter duas edições Semana que vem Porque a semana Então está no novo Eu vou tirar um dia de folga Vou desligar de tudo Eu vou deixar o material gravado Para subir Mas não vou fazer nada ao vivo Tá Mais uma vez Peço que se inscrevam no canal Tem muita gente nova Audiência Disparada Maior Audiência Nos últimos Sei lá Desde o desfile de abril Ao vivo Tá Querendo ou não O Leandro Hoje é um popstar Do Carnaval Carioca Né Querendo ou não Aí É Mais um Mais um Aqui O Passo mais uma vez Inscreva-se no canal Clique no sininho Inscreva-se no Clube de Membros Leandro Para a gente fechar Tá Eu vou até pedir Para a gente encerrar Só um minutinho Ainda Sem sair Para ficar fora do ar É Eu queria Para o recado final Para a gente encerrar Assim Com chave de ouro Final de ano Para nem encerrar essa entrevista Ah, meu recado? É, o seu recado Ah, para encerrar a entrevista? Ah, cara Olha só Eu Bom Eu acho que Nós estamos em dezembro, né? Então, assim Acho que qualquer recado final Para um encontro Que se Que se dá em dezembro É aproveitar A oportunidade É aproveitar A audiência Aí É aproveitar a galera É aproveitar a oportunidade De estar falando com você É É desejar um Um fim de ano De Harmonia Para a galera Eu acho que Finalmente Eu acho que Finalmente A vida de todos nós Começa De alguma forma Entrar Num eixo Mais equilibrado Acho que De uma forma Mais concreta Eu acho que O último ano Foi um ano Que as coisas Começaram a caminhar Mas ainda tudo muito Dentro de uma De um resquício Pandêmico Ainda tudo muito Tudo muito Esquisito Acho que o último Para a galera Que acompanha seu canal Que é uma galera Mais apaixonada Pelo carnaval Pelas escolas de samba O último carnaval Ainda foi um carnaval Complicado Um carnaval Adiado Ainda tudo muito Muito estranho Tudo muito esquisito Ainda O último desfile Ainda muito dentro do Ainda dentro De um contexto Pandêmico Então eu acho Que vendeu-se muito A ideia No último desfile Do maior carnaval De todos os tempos E tal Porque tinha essa coisa Do primeiro carnaval Da pós-pandemia Mas eu acho Que o primeiro carnaval De verdade Pós-pandemia É esse que nós Vamos experimentar agora Carnaval em fevereiro Sem o Bolsonaro Com o presidente Lula eleito Adeus capitão Adeus capitão Eu acho que As coisas Eu acho que o próximo verão Será Esse verão Da redenção mesmo Acho que o próximo carnaval É o carnaval Da redenção mesmo De uma fase ruim E que Acho que Meu encerramento Vai ser realmente Com esses votos De saúde E de dias felizes Aí Para a galera Que está Nessa audiência Para a galera Que curte o carnaval Que a gente tenha Um fim de ano De saúde Né Para que a gente possa Aproveitar Os dias de janeiro Os dias de fevereiro Plenos de saúde mesmo E viver Esse carnaval Que promete Né Promete muito É Eu até me permiti Um último comentário Pessoal Quem acompanha o canal Sabe Que eu tive Um ano Pessoalmente Muito complicado Algumas perdas Importantes Né Perdas familiares Né Emprego 20 anos Né Na seguida Estou bem cansado Vou tirar Até esses dias No final do ano Até para dar Uma reenergizada Então queria Deixar esse comentário Próximo entrevista É o carnaval Eu vou ser bem sincero Qual a próxima escola Eu não sei Tem possibilidade A gente fazer segunda Ou terça-feira Tem duas possibilidades Mas eu vou ser muito sincero Eu não sei Acompanhe as redes sociais Do canal E as minhas pessoas Que a gente vai Anunciar Queria agradecer ao Leandro Não vou tomar mais o tempo dele Já são 10h05 da noite A gente volta Podemos voltar na quinta Estamos subindo o material Mas com certeza Na pior das hipóteses Segunda, nove da manhã Com a próxima edição do Café Inscreva-se no canal Clique no sininho Inscreva-se no clube de membros Um grande abraço a todos Obrigado, Leandro Valeu, querido Um abraço Até a próxima